Ter economia e ainda contribuir com a sustentabilidade, com o meio ambiente, é bom demais. É unir o útil ao agradável com energia solar. A energia solar vem revolucionando o mercado, não só gerando economia, mas até renda. E nós vamos saber de tudo isso com o nosso convidado de hoje, o pessoal da Cia Luz Energia Solar, aqui na Jô Sorveteria. Vem comigo. A instalação da energia fotovoltaica, das placas, é um processo difícil? Não, é muito simples, nós fizemos o projeto para o seu Josué, aqui para a sorveteria do Jô. Nós colocamos a princípio 156 módulos no estacionamento dele, que não precisa estar colocando aqui na própria sorveteria. Então nós colocamos lá 156 módulos de 400 watts, para abater uma parte das contas que ele tem duas sorveterias, uma aqui e uma na escondidinha a uma, uma sorveteria até muito tradicional aqui em Ribeirão Preto. E agora nós finalizamos na residência dele, 52 módulos de 500 watts. Que isso, juntando os dois sistemas, vai chegar num total em reais de 8 mil reais de economia para ele, né? Chegando praticamente a 95% de economia. Então isso daí é ótimo para qualquer cliente, né? E assim, é energia limpa, né? Então a gente deixa o sol trabalhando para o nosso cliente. Olha que beleza, deixar o sol trabalhando para o cliente é bom demais. Quer dizer que existe a possibilidade, o que vocês chamam de usina de solo, qualquer pessoa que tiver uma propriedade, um sítio, uma chácara, ela pode investir no sistema de energia solar e vender essa energia para outras pessoas? Porque às vezes ela não consome tudo, né? Sim, sim. Ela pode, assim, não tem limite, né, de contas. De repente ela tem alguma casa de aluguel, ela pode, de repente, estar colocando, instalando, né, as placas, os módulos nesse local e abatendo não tem limite de contas. Então se ele tiver cinco imóveis ou, de repente, ele tem uma irmã, a mãe dele, ele quiser abater também, ele pode estar abatendo com a geração em um local e ele pode colocar quantas contas ele quiser para poder abater, né? E existe a pessoa que queira ter mais energia do que ela usa? Você mencionou aí uma conta de 8 mil, mas digamos que a pessoa não gasta tudo isso. Ela, existe aquela, a possibilidade dela gerar energia independente dela consumir? Sim, sim. Na verdade, você pode transferir, né, os créditos para infinitas as contas, né, desde que dê essa sua geração, né? A gente tem alguns casos aí que são cinco geradoras, né, e elas transferem para mais de 20 contas, né? Então sim, você pode transferir isso para outras unidades, né, como é feito aqui, por exemplo, e também como é feito em outros casos, né? E além disso aí também, né, isso pode até meio que se tornar uma renda, né? Hoje tem as cooperativas, né, e dentro delas você faz disso aí um negócio, né, que pode render aí entre 2% e 2,5% ao mês do seu investimento. Então tem todas essas possibilidades aí do sistema fotovoltaico. É, hoje, Lelinha, nós, é um excelente negócio para os investidores, né, que gostaria de ter, de repente, uma renda extra na energia solar fotovoltaica, porque ele pode fazer o investimento, entendeu? E através de, pela cooperativa, ele pode vender essa energia que vai ser gerada pelos módulos, né, pelas placas de energia solar fotovoltaica para o cliente final. Então, ele vai ter um faturamento que hoje tem um rendimento entre 2,5% ao mês, chegando a 25% ao ano de lucro. É um excelente investimento hoje para investidores, né, que procuram, que de repente gostaria de ter uma renda, né, que chega a 2,5% ao mês e no final do ano, né, nos 12 meses, a 25% de rendimento. E quanto às leis? É legal? Pode se vender energia? Não existe problema? Lelinha, foi homologado a lei agora em janeiro de 2022 que ela tem praticamente vários benefícios. O que seria isso? O cliente vai ter uma isenção até 2.045, são 23 anos de isenção na nova taxação. Isso daí é um benefício, é uma segurança para o nosso cliente, né, e para quem quer ter energia limpa em casa. Então, isso é maravilhoso. Olha que beleza! Bom, aqui no Jô, nós temos, então, mais um cliente satisfeito. Mais um cliente satisfeito, com certeza. Ele fez o primeiro projeto dele, né, que é no estacionamento, que, na verdade, fica a duas quadras daqui, né, onde a gente transfere para duas contas e mais parcialmente de uma terceira. E ele ficou muito satisfeito e, inclusive, colocou na casa agora para poder transferir para essa outra conta. Mais um cliente satisfeito para Cia Luz Energia Solar. E aí